Olá, começa o nosso primeiro vídeo-aula e o tema é liderança. O que é liderança? Liderança é você pegar um grupo de pessoas e transformá-la em uma equipe. Liderar é a arte que você vai desenvolver para influenciar os seus liderados, fazendo com que eles tenham motivação, de uma forma ética e positiva, para poder atingir os seus objetivos. Liderança nada tem a ver com o cargo. Liderança tem a ver com pessoas que têm propósito, pessoas que têm objetivo. A pessoa que tem o espírito de liderança, ela tem habilidade para agir. Então, não adianta construir muros e nem cerca. Essa pessoa, com certeza, vai atingir os seus objetivos. Os líderes fazem as coisas certas. E um líder eficaz é quando ele possui três características. A primeira, ele tem uma visão, ele tem um foco, ele tem um objetivo. A segunda, quando ele motiva e inspira as outras pessoas para esta mesma visão. E a terceira, é quando ele treina e constrói uma equipe eficaz, que vai trabalhar junto com ele para desenvolver toda esta visão. A segunda, ele tem uma visão, ele tem um objetivo.